A CIDADE NO BRASIL 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 Então, ela é uma poeta, ela é uma poeta. Ela é uma poeta, não é uma poeta. E ela não pode falar nada. Mas ela é uma poeta, e ela é uma poeta. E ela é uma poeta. Ela é muito famosa, não só por quê de hindi, mas também por quê de bengali. E você deve saber que tem muitas bengali de bengali. Nós temos uma voz e uma humanidade, como Rekha Bharatwaj, com a stage e também com a stage. E hoje, Parallel Music tem um papel importante no moderno mundo. São muito interessantes, como Bongo Shunga, que estão criando essas plataformas, onde podemos explorar nossa música, nossa tradição. Isso é muito interessante, mesmo para os artistas, para criar um conceito especial. E hoje, foi uma produção de nossa mente com a stage. Ok, então, eu vou falar duas linhas, se você quiser ouvir uma linhas, se você quiser ouvir uma linhas. Mas Ravindar sangue. Claro, claro, se você quiser ouvir uma linhas. Tudo bem. Como você quer ouvir uma linha, se isso foi gravar um ponto fácil de fazer. Eu disse que o divinity e o divino que ele fala, Ravindana Thaigur, em seus livros, poemas e composições, eu acho que é o que me conectou com ele desde minha criança. Obrigado. 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 Obrigado.